Hoje pra mim tá sendo uma noite muito especial Porque quando a gente conseguiu marcar a vida dessa pessoa Que foi assim, uma bênção muito grande pra mim e pra o Jairo E a gente ficou tão feliz que a gente tava contando os dias pra que realmente esse dia chegasse E quando a gente tava no Rio, eu falei, vambora, vambora, que eu tenho que tá lá, né Então assim, pra mim é uma alegria e uma honra muito grande Porque me perguntaram assim, você cantava o que quando você começou a louvar? Eu falei, eu cantava ela, né E assim, mas eu sempre falo aqui, ô minha amada Não fique preocupado, porque eu já falei que velho aqui é o diabo, viu Não Eu fiz 37, tô caminhando por 38 anos de carreira E quando eu comecei a cantar, as canções eram dessa mulher de Deus Ela que me inspirava e ela que me fazia ir pra frente Então eu conheci realmente desde a minha infância Minha mãe conheceu a Chile desde quando ela era uma jovenzinha assim, adolescente E quando eu fui me casar com o Jário Ela foi minha madrinha de casamento Mas tem a foto Tem foto do quê? Olha aí, olha aí, ó Tem foto não, menina No meu, no lançamento do meu primeiro disco Eu tinha oito aninhas, ela tava lá Do meu segundo disco, ela tava lá Então assim, ela faz parte da minha vida sempre Então eu quero dizer da alegria de poder estar te recebendo aqui hoje Porque realmente era um desejo muito grande Meu e do Jário E ele até falou assim Quem vai chamar? Eu falei, eu Porque eu queria muito Declarar pra toda a igreja E a você também O quanto você faz parte da minha vida Da minha história O quanto você me abençoa Eu me abençoo e continuo me abençoando Eu tenho a honra e o prazer De te receber nessa noite Com essas ovelhas que o Senhor tem nos dado Aqui na D-Alfa Tem cinco anos que a gente tá aqui Mas a gente continua Agora a gente tá paulioca Mas tá na bênção, né? Mas eu quero que toda a igreja receba Essa mulher ungida Que tem uma história e um legado com ela Que abençoa o Brasil e o mundo Então aplauda o nome do Senhor Por favor Chile Carvalho Eita Jesus maravilhoso Ô glória Cássia, vai conversando com ela E quando tá montando a banda Vai falando com ela E quando tá montando a banda Ela vai usar comigo Não, já tá lá já Pode já, tranquilo Gente, olha gente Oi irmão Filma aí irmão Filma aí irmão Aleluia Tira foto Muita foto Que eu vou postar Ô querido Que isso? A foto Não se apaga na hora Olha ali No meu segundo tixo Que eu tinha 10 anos Olha o cabelo Eu tava de transimbutinha Cabelo Então eu tinha 10 aninhos ali E ela tava no lançamento Do meu segundo Então E eu cantava Meu irmão Subia nas cadeiras E ela Irmão Ela era sempre Foi muito Muito Não, muito gentil Porque Ela me dava o microfone Pra eu cantar com ela Eu nem tinha disco Pensa Então assim Eu tô realmente Muito feliz De estar aqui Eu tô emocionada Tira muita foto Irmão Tem uns Uns desavisados Que acham que eu não gosto da Chile Ela não gosta de mim Tá repreendida Eu falei Você é um demônio Tá repreendida Né? Em nome de Jesus Então assim Pra nós é uma alegria Uma honra Sem palavras A gente tá aqui Conversando um pouquinho Pra ver se dá tempo Tá irmão? Você não perder o fio Dá um são Porque o Senhor Está na casa Lembra? Tem alguém aí Que creia e diga glória? Gente Olha só A paz Cassiane Sempre foi Muito autêntica Desde pequenininha Eu pegava a Cassiane Passava na casa dela Botava dentro do carro E levava ela Eu pegava a Cassiane Jogava ela em cima Do público da igreja É Sim Porque eu vi Eu vi a água de Deus Na vida dela Glória a Deus Já foi Eu sou de idade E eu sabia O que Deus ia fazer Na vida dela Hoje tá aqui Essa grande mulher de Deus Pastora Que tem abençoado Muitas vidas E eu estou muito feliz Sempre te amei Eu te amo Deixa a rede social Falar o que quiser O importante é que nós somos Uma para a outra Foi Aleluia Tentaram denegrir a nossa imagem Tanto a minha quanto a dela Mas nós estamos aqui unidos Isso aí Em nome de Jesus Negócio É que essas pessoas Não sabem da história E quer falar como se soubesse Você tem quantos anos? 37 Estou fazendo 38 Agora em abril E eu 41 Olha aí Bem próximo, né? Proximo Com a idade dela, né? E hoje eu não tô velha não, né? Velha é o diabo Aqui todo mundo sabe Que negócio é esse Aleluia Oh, aleluia Vamos lá? Tá pronto aí? Eu quero louvar a Deus Com louvor que diz Que Deus entra no meio do fogo E te faz O que é isso? Oh! Jesus está aqui É isso aí É desse jeito Desse jeito Glória a Deus Obrigada Vamos adorar o Senhor Jesus Ele é digno de toda honra De toda glória Eu estou muito feliz Quero agradecer a Deus Por esse convite Ao nosso pastor Jair Que eu vi também pequenininho A Cassiane Amém